O Dia das Bruxas de 1962 foi diferente nas terras do Tio Sam. Afinal, Hollywood viu estrear um filme de horror, com duas atrizes cinquentonas, outrora duas lendas que moldaram o cinema. O que ninguém imaginava é que esse filme seria um marco pouco valorizado da sétima arte. Este é o Sociocrônica, e nós vamos dissecar mais um item da cultura pop. Na metade dos anos 50, os Estados Unidos viram um novo diretor surgir. Alguém que já tinha uma história de vida peculiar, uma vez que foi deserdado de uma família muito rica, por virar esquerdista e preferir trabalhar em Hollywood. Com a morte num beijo de 55, um suspense niilista e apocalíptico, esse diretor foi acusado pelo Senado de ter feito um filme projetado para arruinar os espectadores jovens. Com a grande chantagem no mesmo ano, ele alfinetou o sistema de Hollywood e suas hipocrisias e crimes debaixo do tapete. Já com Morte e Sem Glória, de 56, ele fez seu retrato irônico da Segunda Guerra, colocando alguns oficiais como covardes e manipuladores. E ainda em 56, com Folhas Mortas, ele entregou uma história sobre uma mulher mais velha no romance com um homem mais novo. Ou seja, Robert Aldrich era um cara que gostava de cutucar temas delicados para a sociedade pós-guerra, ainda nos anos 50 e bem no auge da era do estilo de vida americano impecável e moralista. Obviamente que tudo isso o fez ser mal visto em seu país, e quando ele processou um estúdio por não lhe deixar fazer filmes, Robert teve que ir para a Europa trabalhar. Um de seus projetos envolvia a adaptação de uma peça sobre bissexualidade masculina no início dos anos 60, segundo o New York Times, então por aí vocês já podem imaginar. Mas nessa busca por temas espinhosos, o diretor topou com um livro publicado em 60, do escritor Henry Farrell. Farrell trabalhou em Hollywood e tinha uma esposa atriz, ou seja, conhecia esse mundo como poucos. E assim, escreveu uma história sombria sobre duas irmãs idosas, ex-estrelas do show business, que acabam sozinhas. Robert Aldrich, então, enviou esse livro para Joan Crawford, com quem ele tinha trabalhado em Folhas Mortas. E Joan não só amou a história, como já tinha alguém em mente com quem queria atuar. Sim, Betty Davis. Betty também já conhecia a história, e um amigo dela quase comprou os direitos autorais do livro para ela. Mas Betty queria que o filme fosse dirigido por Alfred Hitchcock, que em 60, revolucionou o terror com seu mega sucesso, Psicose. Afinal, ambas as histórias tinham todas as características de um melodrama gótico. Uma casa decadente, personagens psicologicamente instáveis, morte e suspense. Só tinha um problema. Um não. Vários. Com o fim da Segunda Guerra, os homens dominaram o protagonismo nas telas, como disse a própria Betty Davis em sua autobiografia de 82. Até então, os problemas do mundo eram as guerras, drogas, crimes, corrupção política, todos os males que envolvem muito mais os homens do que as mulheres. E os escritores escrevem sobre o que está acontecendo no mundo. E segundo a atriz, um filme feminino não fazia sucesso há pelo menos 10 anos. Se elas dominaram as bilheterias nos anos 30 e 40, os homens agora reinavam nos anos 50 e 60. Para completar, Joan já estava com 56 anos, e Betty 54. A essa altura, suas contemporâneas, Norma Shearie e Claudette Colbert, por exemplo, já tinham se aposentado das telonas, e até Malene Dietrich trabalhava quase apenas como artista de cabaré, desde os anos 50. Nem é preciso dizer que, bem mais que hoje, Hollywood não estava nem um pouco interessada em representar mulheres de idade, em especial atrizes que eles já tinham colocado de escanteio. O último grande suspiro de Betty Davis tinha sido no clássico A Malvada, 11 anos antes. Depois disso, curiosamente, as performances de Betty começaram a ser criticadas demais. O Hollywood Reporter chegou a publicar que os maneirismos da atriz eram dignos de se encontrarem em uma representação de Davis numa boate, traduzindo num show de drag queens. Com a ascensão de atores que utilizavam o tal método de atuação, ou seja, com uma pegada mais natural nas telas, as atuações de Betty ficavam cada vez mais datadas para eles. Nem sua histórica nona indicação ao Oscar por Lágrimas Amargas de 52 salvou a atriz. E com tamanha perseguição, todos os filmes depois de A Malvada foram ruins de bilheteria. Com os adicionais Problemas de Saúde, Problemas Pessoais e A Perda da Mãe, a carreira de Betty se evaporou. Ela se viu de volta aos teatros, onde começou. Porém, sem grande aclamação. Já Joan Crawford também experimentava uma decaída. Ela até concorreu com Betty, o Oscar de 53, por Precipícios d'Alma, mas seus filmes não atraíam mais público, e suas apostas foram mal recebidas, como o faroeste feminino Johnny Guitar, de 55. Alguns papéis de Joan nesse período também retratavam mulheres maduras, na casa dos 40 anos, ativas sexualmente e independentes, como em Frenesi de Paixões, de 55, ou por vezes com Joan, rivalizando com a mocinha, como em Os Amores Secretos de Eva, do mesmo ano. Sem falar no já citado Folhas Mortas, onde ela se casa com o jovem Cliff Robertson, com metade de sua idade. Vale ressaltar que na década de 50, houve o surgimento de novas estrelas, totalmente diferentes dessas da época de Betty e Joan. Figuras como Marilyn Monroe, Eva Gardner, Liz Taylor, traduzindo, tanto Betty quanto Joan irritavam a indústria, e talvez a sociedade, por insistir em continuar no ramo, e ainda representando mulheres fortes, porém agora nos seus 40 anos. Assim, quando as duas atrizes topam entrar no novo projeto do Robert Aldrich, sobre ex-estrelas idosas, elas estão abdicando da posição que elas tinham nas telonas de figuras maduras, para adotar essa nova caixinha, que até então não era bem abraçada e vista nas telonas, a de idosas. E nem é preciso dizer que nenhum estúdio grande de cinema quis financiar essa ideia. Foi uma produtora pequena e recente que se empolgou com a história, a Seven Artists, que tinha sido fundada em 57, e em 61 eles tinham acabado de lançar Os Desajustados, o último filme do Clark Gable e da Marilyn Monroe. E foi só aí, finalmente, que o Robert Aldrich, a Bette Davis e a Joan Crawford, finalmente começaram a produzir o longa de suspense, O Que Terá Acontecido a Baby Jane. Na trama, temos Bette Davis como Jenny Hudson, uma ex-estrela mirim dos tempos do teatro, que ao crescer é deixada de lado, enquanto sua irmã, a Blanche, interpretada pela Joan Crawford, se torna uma famosa estrela da era de ouro do cinema. Até que um dia, após um acidente de carro, a Blanche termina paraplégica, e a Jane se vê como a única responsável pela irmã. E as duas acabam se afundando em auto-comiseração e abandono, e já idosas, elas terminam num embate torturante, que as leva a um final absurdo. O filme até deveria ser colorido, mas a Bette Davis disse que seria melhor em preto e branco, por ser um filme triste. O roteiro teve a ajuda do alemão Lucas Heller, e a fotografia ficou sob o encargo de um queridinho da Bette e da Joa, o Ernest Halle, que venceu um Oscar por E o Vento Levou, de 39, e foi o mesmo cara por trás de dois filmes que justamente deram Oscars para Bette e para Joa, Jezebel, de 35, e Almas em Suplício, de 45. Ou seja, as duas amavam o Ernest, e o Ernest sabia extrair o melhor delas. E não, não importa o que você tenha lido, ouvido ou assistido, a Bette e a Joa não se odiavam e nem se maltrataram durante as gravações do filme. A gente já tem um vídeo só desmentindo tudo isso, confiram lá. A verdade é que as duas sabiam muito bem o que o filme estava lhes custando, e como a produção tinha um orçamento apertado, ele foi filmado muito rápido, em apenas seis semanas, sendo que as duas trabalharam juntas só em quatro semanas. E em algumas cenas, elas sequer atuaram juntas, como numa cena em que Bette esbofeteia a Joa, e na cena em que Baby Jane chuta a cabeça de Blanche contra uma parede. Era um dublês ali. Como bem ressaltou Davis em entrevistas, se elas tivessem trabalhado pelo menos três meses juntas, aí sim, quem sabe, elas teriam se odiado. Mas a realidade foi outra bem diferente. O que foi a sua relação com a Joan Crawford? Oh, verdadeiro profissional e impressionante. Sim, realmente. Você gostou de um outro, além de trabalhar juntos? Bem, nós somos diferentes tipos de mulheres, diferentes tipos de atras, e pessoalmente nunca seriam grandes amigos, mas profissionalmente. Como um dia, Joan disse, De fato, Joan era uma fã confessa de Bette Davis, e tentou trabalhar com ela várias vezes. Bette Davis e Katherine Haber, por sinal, eram as atrizes favoritas de Joan, e A Malvada era um de seus filmes favoritos também. Como bem ressaltado, enquanto viveram e pelos seus biógrafos mais confiáveis, Bette e Joan só se conheceram de fato nas gravações de Baby Jane. E Joan foi até visitar a Bette Davis no teatro e convidá-la pessoalmente para o filme. E Bette Davis, em sua autobiografia de 82, escreveu sobre Joan. Eu admirava a força e a ambição que a impulsionaram, apesar de seu começo difícil. O que foi que era de jogar contra a Bette Davis em um filme de esta magnitude? Eu acho que foi a experiência mais recompensa do mundo. As ações de fato, eu coloquei o negócio juntos. Você realmente? Eu queria trabalhar com ela, desde que nós estávamos juntos em Warner Brothers. E eu queria fazer Ethan Fromm com ela. Eu pensava que nós estaríamos ótimos. com o Raymond Massey. Você era ótimo em o que aconteceu com a Baby Jane. Bem, era uma boa química de box office. Mas todo o grande sucesso de Hollywood depende de uma boa e gigante publicidade. E foi assim que decidiram vender o filme. Como se o público fosse ver nas telonas o auge de uma briga real que aconteceu nos bastidores entre duas grandes lendas do cinema. Numa cena, ao carregar John para fora da cama, Bette machucou as costas e ficou quatro dias de recuperação. Foi suficiente para inventarem que John tinha colocado pesos dentro da roupa para atingir a colega. Mas no fundo, as duas se divertiam e atiçavam os boatos, pois sabiam muito bem como funcionava a Hollywood. John usou de sua treta com a Nama Sheery para atrair público para as mulheres de 39. E Bette reforçou sua rivalidade com Miriam Hopkins em prol da atuação em uma velha amizade de 39. E sim, ali eram pequenas inimizades reais. A produção de Baby Jane, por sinal, estava sempre aberta à imprensa. E um dia, Bette Davis e John até zombaram das fofocas na porta do estúdio. Sabia que todo mundo quer inventar que estamos brigando, John? Disse Bette. E John respondeu, Eu sei, querida. E não é ridículo? Somos muito profissionais para isso. E Bette ainda meteu um. Só espero que este filme traga os filmes femininos de volta. Os homens já tiveram filmes demais. Vale ressaltar que, desde o princípio da carreira delas, a mídia sempre tentou rivalizar as duas. E até então também, devido ao preconceito dos estúdios, Não era normal ter duas atrizes do calibre delas e nessa idade, dividindo as telonas assim. Por isso, Baby Jane também foi um caso único. E indo na onda de psicose, o slogan do filme também provocava. Coisas que você deve saber sobre este filme antes de comprar o ingresso. 1. Se vocês são fãs de longa data de Miss Davis e Miss Crawford, avisamos que isso é bem diferente de tudo que elas já fizeram. 2. Você é incentivado a ver isso desde o início. 3. Esteja preparado para o macabro e o aterrorizante. 4. Pedimos sua promessa de manter em segredo o clímax chocante. 5. Quando a tensão começar a aumentar, tente lembrar. É apenas um filme. De fato, Bette Davis e Joan Crawford, por terem se mantido tanto tempo no cenário, tinham acumulado uma legião de fãs. E esses fãs nunca tinham visto as duas juntas. E num longa sombrio. E tudo aquilo deu muito certo. Oi, sócios! Tudo bem? Se você vem aqui com frequência e curte o nosso canal, considere se tornar o nosso apoiador no Apoia-se, pela nossa campanha de financiamento coletivo. Assim, você pode ajudar a manter o canal e nos dar suporte para criar vídeos mais longos e sem cortes, quem sabe? Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado aos apoiadores também. Os links vão estar na descrição ou no QR Code na tela. Agora, vamos continuar o vídeo. O que terá acontecido a Baby Jane estreou em 31 de outubro de 1962 e custou menos de um milhão de dólares. Mas, em 11 dias em cartaz, o filme conseguiu recuperar seus gastos. No fim, arrecadou 9 milhões de dólares, ou quase 100 milhões de dólares hoje ajustados. No final, os críticos não entenderam muito o filme e falaram que a Betty e a Joan, aspas, pareciam caricaturas grotescas de si mesmas e que o filme zombava não apenas de seus personagens, como da sensibilidade de seu público. Mas o público adorou, e não sem razão. Os maneirismos, outrora criticados de Betty Davis, aqui se encaixaram muito bem com uma personagem perdida no tempo e infantilizada, e várias frases dela entraram para a história. Mas você é, Blanche! Você está naquela chave! Sem falar na maquiagem bizarra, autoria da própria Betty Davis. O melodrama típico de Joan Crawford também encaixou com sua personagem acuada, sendo que até então, ela só estava acostumada a interpretar as mulheres opressoras, Bat Bitch. Oh, eu estou tão feliz com elas, eu não sei o que é... E o filme foi indicado a cinco Oscars, e levou um, por melhor figurino preto e branco, ou seja, por causa de Betty. Ela também recebeu uma indicação, sua décima e última, se tornando a primeira pessoa a conseguir isso. Mas, Betty perdeu para Amy Bancroft, por um milagre de Annie Sullivan. Betty até teria uma chance, se um mês antes do lançamento de Babe Jane, ela não tivesse colocado um anúncio no jornal pedindo emprego como artista. Mãe de três, divorciada, 30 anos de experiência em filmes, ainda na ativa, e mais simpática do que os humores dizem. Sua ideia era fazer uma piada e divulgar o filme com Joan, como ensinou a página do jornal, mas o anúncio não pegou nada bem. Em sua biografia de 92 sobre Betty Davis, a pesquisadora Barbara Leme escreveu, O gesto saiu pela culatra. O dispositivo de busca de atenção de Betty, teve o efeito não intencional, de manchar ainda mais sua imagem, como uma atriz séria. Isso porque Betty já não era muito querida em Hollywood. Sempre que podia, ela falava o quanto Hollywood tinha lhe maltratado. Em uma entrevista de janeiro de 63, com a jornalista Margaret McManus, ou seja, dois meses antes do evento do Oscar, Davis declarou, Eu nunca fiz parte da comunidade de Hollywood quando morei lá. Eu poderia desistir e nem sentir falta deles. E embora Betty e Joan não achassem que Baby Jane era um filme de terror, ele foi visto assim pela Academia. E se soubesse que até hoje só seis filmes de terror ganharam um Oscar das categorias principais, Betty saberia que não tinha chance, infelizmente. Talvez por isso a Academia convidou o John Crawford para receber o Oscar por Anne Bancroft, que não estava na cidade. Betty odiou, embora ela mesma tenha recebido um Oscar em 52 por King Hunter, de um bonde chamado Desejo, e tirado foto em tudo como os vencedores. Contudo, segundo a BBC, John só teria aceitado o convite como um protesto pelo desprezo da Academia por Betty. Afinal, no mês anterior ao Oscar, John falou em entrevista que previa que Betty venceria, pois assim, ela se tornaria a primeira atriz a ter três Oscars por melhor atuação. Sem falar que Baby Jane foi o único filme ali das indicadas que realmente foi um grande sucesso de público. Mas não é de hoje que o Oscar se faz de sonso. E pelo menos, toda essa confusão pavimentou uma das grandes rivalidades da cultura pop no imaginário coletivo, e fez com que o filme fizesse mais sucesso, e entrasse de vez no rol dos clássicos da época. Só depois que John Crawford morreu, em 77, Betty Davis deu o que o povo queria, e começou a relatar coisas dessa possível rivalidade. Mas vale notar, só depois que a maioria das testemunhas já tinha morrido. Lindsay Anderson, o diretor de As Baleias de Agosto, um dos últimos filmes de Betty, resumiu isso bem. Nunca gostei porque ela era sempre incentivada a se comportar mal, e sempre ouvia descrita por aquela palavra horrível, mal-humorada. A previsão de Betty, porém, se concretizou, mas não como ela imaginava. O que terá acontecido a Baby Jane, de fato, trouxe filmes com mulheres de volta, mas criou um gênero específico, o Psychobity, ou Mulheres Idosas Enxeridas e Psicóticas, em tradução livre. Esse gênero também é chamado de Grand Dame Guignol, uma referência a um show de horrores de Paris. E também é apelidado de Rexploitation, ou Exploração de Velha, sendo Rex um termo pejorativo para mulheres de idade. Ou seja, por aí você já pode imaginar. Não era talvez a intenção de Robert Aldrich, mas atendia perfeitamente ao modo como a cultura pop e a sociedade patriarcal viam as mulheres mais velhas, ou idosas, como figuras ameaçadoras, estranhas, tresloucadas, amarguradas, potencialmente perigosas e presas a um passado em que foram jovens. De velhas loucas, elas viraram senhoras obcecadas por juventude e que às vezes perseguiam as mocinhas. Esses filmes até deram trabalho para atrizes esquecidas da Era de Ouro que precisando de dinheiro topavam. Mas essas histórias construíram um estereótipo que persiste até hoje. Uma leva de filmes seguintes copiaram Baby Jane, às vezes de forma até bem óbvia nos títulos, como A Dama Enjaulada de 64, Fanatismo Macabro de 65, A Mansão dos Desaparecidos de 69 e Fábula Macabra de 71 com a Shelley Winters. E até a própria continuação que o Robert Aldrich tentou fazer com a Betty e a Joan, com A Maldade na Alma, que inclusive foi roteirizada pelo Henry Farrell, o dono da história e também autor da Baby Jane. Há quem diga que o gênero morreu, mas Obsessão de 2018 com a Chloe Moretz traz uma mulher de idade viúva que persegue a jovem do nada e Ex, a Marca da Morte de 2022 com a Mia Goth, traz uma velha numa casa decadente que não ironicamente queria ser estrela de cinema antes de surtar e matar todo mundo. Ou seja, o gênero apenas se adaptou, mas continua na ativa. Mas o que terá acontecido a Baby Jane revitalizou as carreiras de Betty e Joan, lhes trazendo novos fãs e carreira. Embora odiasse terror, Joan ainda atuou em filmes parecidos como Almas Mortas de 64 e Espetáculo de Sangue de 67. Já Betty até que abraçou o gênero e apareceu em vários deles. Robert Aldrich também ganhou um novo status e mesmo sem Joan, com A Maldade na Alma foi outro sucesso. E ele seguiu incomodando Hollywood, lançando finalmente um dos primeiros filmes lésbicos de lá, Triângulo Feminino de 68. O que talvez explique porque ele seja um diretor pouco lembrado, mesmo que tenha sido pioneiro e inspiração para o cinema francês. Mas é óbvio que com o tempo o que terá acontecido a Baby Jane foi ofuscado por seus colegas mais polêmicos, como o próprio Psicose ou mesmo Lolita, lançado no mesmo ano por Kubrick e produzido pela mesma empresa, a Seven Artists. Embora seja mais lembrado por sua icônica rivalidade, o filme é um marco agridoce e controverso da indústria, como são a maioria dos clássicos afinal. Já ganhou paródias, referências em todo tipo de mídia e até um remake em 91 para a televisão. E como já foi dito, seu impacto continua sendo visto na cultura pop até hoje. O exagero e a caricatice do filme, ou seja, o camp, foi em especial abraçado pela cultura gay, em especial a drag queen, tal qual mamãezinha querida de 81, ajudando com que Baby Jane nunca morresse de verdade, Ryan Murphy e RuPaul o que o digam. Betty e Joan talvez só ficariam desapontadas em ver que o protagonismo masculino persistiu por todas as décadas de 70, 80, 90, e que passados mais de 60 anos o etarismo feminino persistiria, e que se proposto hoje, o que terá acontecido a Baby Jane ainda receberia dos produtores as mesmas respostas. Quem vai querer ver um filme assim com duas velhas loucas? Oi sócios! Obrigado se você chegou até aqui, e esse vídeo era pra ter saído no dia das bruxas, dia 31, em referência ao dia que estreou o filme da Baby Jane, mas como vocês perceberam ele ficou um pouco longo demais, então curtam bastante, compartilhem bastante com quem gosta desse tipo de assunto porque ele deu um trabalhinho pra fazer, principalmente pra encontrar todas essas fontes que desmistificam essa grande rivalidade da cultura pop. As fontes, por sinal, vão estar aqui na descrição pra vocês irem lá conferir. As biografias da Joan e da Beth Davis, elas se encontram em bibliotecas virtuais pra vocês irem lá tirar as próprias dúvidas, confirmarem que elas nunca falaram mal uma da outra. A gente, desgraçado, porque a gente foi bater as informações e você vê que a Beth Davis cita a Joan Croft só cinco vezes, quatro vezes na biografia inteira dela, que é super grossa. A Joan só cita a Beth Davis na biografia dela duas vezes, porque realmente mostra que elas mal se conheciam. Vai ficar aqui tudo pra vocês lerem, mas obviamente que houve uma certa mágoa depois do Oscar. Ninguém sabe se foi por causa do Oscar, porque a Joan recebeu o Oscar lá da Anne Bancroft e a Beth Davis ficou magoada, ou se foi por causa das gravações da Comaldade na Alma, né? Porque o próprio escritor da Baby Jane, o Henry Farrell, ele conta que a Beth Davis tirava muito com a cara da Joan nas gravações e que um dia ela deixou assim um monte de garrafinhas de Coca-Cola enfileiradas na porta do camarim da Joan e aí quando a Joan abriu a porta ela meio que ficou com muita raiva, deu um surto, então elas tinham meio que depois dessa treta pós Baby Jane, não antes, então tinha assim uma certa assim irritação, uma certa magoazinha, tanto que o curioso é que no final da vida a Joan já falava que as atrizes preferidas dela eram só as Happy Bear, a Catherine Happy Bear e a Audrey Happy Bear, então alguma coisa aconteceu aí no meio que ela deixou de gostar tanto assim da Beth Davis que ela sempre falou bem. Já a Beth Davis também tinha uma personalidade bastante difícil, ela já era meio que o oposto da Joan que já era um pouco insegura, querendo ser amada, enquanto que a Beth Davis ela realmente já era segura demais, então como vocês perceberam ela criticava bastante em Hollywood e ela acabou ganhando certa má fama lá dentro deles que é um núcleo realmente bem fechado e ela também abraçou muito essa personagem de amargurada, tanto que nas entrevistas ela falava como ela tinha raiva da Joan por causa do Oscar, mas o próprio Ryan Murphy que fez a série do Field, ele entrevistou a Joan, a Beth Davis e ele falou que era uma grande personagem, ele falou que na vida pessoal ela era realmente bem diferente do que você via nas entrevistas e também como falou o diretor das Baleias de Agosto ela encarnava esse personagem de mal humorada de Bad Beat eu vou falar mal da Joan e eu vou dar o que eles querem porque o povo gostava o povo ria e ela abraçou isso pra si então fica aí esse grande mistério dessa rivalidade da cultura pop da antiga Hollywood então é isso aí só vocês falem pra gente o que acharam do vídeo e também caso não tenha visto ou não saiba a gente já tem aqui no canal há um vídeo sobre a Beth Davis que fala um pouco sobre a influência dela dentro do cinema de Hollywood e também temos um vídeo sobre mamãezinha querida que a gente fez lá no comecinho do canal quando a gente estava engatinhando ainda aqui no Sócio Crônica é até um vídeo bem bacana onde a gente fala do impacto de mamãezinha querida então fica aí essas duas dicas relacionadas a Beth Davis e a Joan Crawford quando acabar esse vídeo e corre lá pra assistir então fica por aqui um muito obrigado aos nossos apoiadores muito obrigado aos nossos membros e muito obrigado também a você que está aqui deixando like comentando compartilhando e ajudando a fortalecer o Sócio Crônica muito obrigado gente tchau tchau